E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso. E neste vídeo, como vocês podem ver, estou aqui numa missão nova de Ritman. Eu vou jogar aqui Ritman, vamos fazer. Eu já fiz essa missão uma vez, estou fazendo pela segunda vez, então vou concluir outras oportunidades pra gente ver no que que dá. Tem umas missões aqui muito interessantes, umas desafios aqui muito interessantes no fim do turno. Essa missão, eu já fiz, ó, eu já fiz assassino silencioso, traje conectado nas outras missões. Eu não gravei, mas eu fiz. Eu não sei... Caralho, bati a mão no microfone. Eu não sei se eu vou fazer aqui. Vamos ver. Tem um troféu aqui que chama... Que cagada, que você tem que liberar... Você tem que derrubar um... Uma privada em cima do cara pra matar ele. É muito da hora, mano. Eu vou tentar fazer, né? Vamos ver o que que dá. Traje de verão. Vou usar um traje de verão mesmo, porque... Ah, não, mas eu não gosto de ser traje, é feio. Vou usar o traje de 47, que eu acho estilosão bonito. Ai, que bonito. Cara, uma coisa que eu tenho que levar é... Eu esqueci de levar da outra vez. Uma coisa que eu liberei essa aqui. Vaca de combate, mano. Que porra é essa? Pra que que eu vou levar uma vaca de combate, mano? Eu não tenho muita necessidade, tá ligado? Eu acho que eu foi o desbloqueio mais inútil que eu liberei essa porra aqui. Ó, antifechadura. Cara, eu vou tirar o cabo de fibra, porque eu vou colocar um veneno aqui, que vai ser interessante colocar um veneno. Tem veneno dos detalhes aí pela fase, mas caso eu tenha que andar muito pra pegar... Eu liberei isso aqui também, um patinho explosivo. Vamos usar um patinho explosivo? Bom, eu quero fazer... Eu gosto de fazer o mais silencioso possível, né? Então... Mas como eu vou só... Garagem do consulado. Vou deixar na garagem aqui que tem um negócio. Liberei essa submetradora também. Vamos ver aqui. Vou colocar um patinho ali. Vai que eu tenho que usar o patinho. Vou colocar o patinho com o explosivo. Vai que... Local de início. Eu liberei um lugar novo aqui. Disfarçado de... De café, xixa. Bom, pra quem não sabe, quando você começa normal, você começa no bazar lá, cheio de gente. Eu vou começar aqui no café, xixa aqui. Só pra ver. Disfarçado no complexo. Tem um que eu quero fazer, que é assim. É se disfarçar. Bom, aqui eu vou tentar... Não vou matar ninguém, tá? Eu vou tentar ser o mais silencioso. Mas eu vou trocar de disfarce aqui, né? Porque eu preciso fazer algumas coisas ainda. Eu preciso, olha só, me disfarçar de massagista. E matar o general de massagista. Eu matei ele como prisioneiro, que foi muito da hora. Achei muito da hora se disfarçar de prisioneiro. Aí o cara foi me interrogar. Aí eu dei um... Quebrei o pescoço dele. Foi muito louco. Mas o de massagista, eu quero ver como é que faz. Vamos ver, vamos ver. Porque assim, pelo que eu tô vendo aqui... Bom, vamos ver como é que vai se nascer aqui. Porque eu não faço muita ideia onde é que vai ser. Porque eu segui um caminho bem curto. Eu fui mais... Eu soltei o... Né? O sinal de evacuação pra esse mano, o cuzão aí. O Klaus Hugo Stranberg aí. Ele saiu correndo pro general. Então os dois ficaram bem juntos. E tem um troféu que eu tenho que matar os dois com um tanque de guerra. Então eles ficam juntos. Então dá pra fazer isso. Mas eu não sei onde tá o tanque. Só fiz achar o tanque. Eu não sei se é um tanque de guerra ou é um tanque de combustível. Depois eu dou uma olhada direitinho. Mas hoje a gente não vai fazer isso não. Vamos ver que a gente consegue fazer o outro. Opa, e aí gente? Eu sou um... Um garçom agora. Prosseguir. Ah, comecei perto do bazar também. Eu queria achar... Outra coisa que eu queria achar que vale um bastante ponto nos desafios. É você achar um... Um vidente. Eita, pô. O cara tá me vendo como, filho da puta? Que arrombado. É um vidente. Ah, esse lago aqui. Interessante. Bom. Tem uma mina ali. Será que o vidente tá por aqui, cara? Cadê o vidente, mano? Eu queria muito falar com o vidente. Eu não sei onde ele tá, mano. Não tem aqui. Vidente. Vou dar uma procuradinha aqui. O que que é isso aqui? Stefanly. Tem alguém que me vê aqui? O que que é isso? Oh. Interessante. Interessante. Bem-vindo ao clube. Use um cartão de sócio ao clube. Aí eu... Dependendo do disfarce, eu posso entrar. Teria legal, legal. Aqui é o bazar. Já... Eu já procurei pra caramba aqui, velho. Pra onde tá o... O... O vidente. Eu não achei o vidente. Ih, carai, 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 carai. Deixa esse cara sair dali, velho. Aí saiu. Filha da mãe. Cadê pra onde eu vou agora, Jesus? Jesus. Ah, não. Acho que eu... Acho que tava certo aqui, viu, mano? Porque... Não tem muito pra onde ir aqui. Não tem muito pra onde ir aqui, falar pra você. Cadê o alvo, velho? Ah, tá pra lá os alvos. Vamos lá. Opa. Então eu posso andar como garçom pela rua de boa? Beleza. Interessante. Interessante. Eu achei que não podia. Eu acabei de ver o alvo. Cadê o alvo? Deixa eu dar uma olhada no mapa. É mais fácil. Ah, tá. Tem que dizer que eles estão bem separados. Aqui... É o Razan. Aqui... É o cuzão do Zemberg lá. Vamos no Zemberg primeiro. Porque eu quero ir lá primeiro. É pra cá. Vira pra cá. Vamos ter que correr pra cá, ó. As musiquinhas. E nada duvidente. Pegar essa tesoura. Cortar o cabelo deles. Vai ver só. Bom. Tem um desafio aqui também. Que eu tenho que se livrar do manifestante. Bom. Mas eu acho... Deixa eu dar uma olhada aqui nos desafios. Que eu não posso machucar ele. Proeza de exploração. Cadê? O que é isso aqui? Tá. Cadê? Cadê? Não. Esse aqui é o mais legal. Esse aqui eu queria fazer. O Merde dos Magos. Isso aqui é massa demais. Caralho. Cadê o negócio, mano? Eu tenho que me livrar do manifestante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não vou achar esse negócio. Esse aqui, ó. Use um disfarce de massagista. Esse aqui eu quero muito. Muito pegar esse aqui, cara. Olha o jeito que 47 fica. Fica muito engraçado. Cinegrafista. Cinegrafista. Mano, cadê o negócio do... Não tô achando mesmo. Não tô achando não. Não, beleza. Eu tenho que se livrar do manifestante. Só que eu, se eu não me engano, eu não posso machucar ele. Olha, esse desagraçado tá ali dentro da mansão, ó. Vendo a manifestação, ele não faz nada. Posso passar? Posso passar? Pelo jeito, não. O que eu posso fazer aqui? Posso passar aqui, vamos ver. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Isso é uma área restrita. Você não pode entrar ali. Beleza, já sei. Agora. Isso eu acho que aqui é uma área restrita também. Como eu sou espertão. Vamos ver aqui. Ah, caralho. Não tem. Droga. Não tem cartão. Tá de sacanagem, né? Precisa da porra do cartão. Ei, ai, ai. Bom. Mas, pelo que eu sei. Mas o problema, cara, é que se eu tacar alguma coisa aqui... Vamos supor. Vamos supor que eu tenha que tacar uma parada aqui. Os caras não vão escutar, mano. Ou vão? Ah, ele escuta. Ele escuta sim, escuta sim, escuta sim. Achei que não escutava. Achei que não escutava, não. Mas eu preciso de mais coisa pra tacar, porque é só tesouro. Eu devia trazer as moedas. Isso que é bom ter moedas, velho. Tá, calma lá. Vamos ver que tem alguma coisa. Pelo menos tem alguma coisa aqui pertinho. Cadê? Posso passar aqui? O que é isso? Trapaceiro, eu? Imagina. Não tem nada aqui no chão pra tacar, velho. Que raiva disso. Achei. Não, achei não. Achei. Não, não achei. Droga. Cadê o negócio, caralho? Bom, vamos se virar com o que a gente tem, então. Não tem problema, não. Opa, opa. Opa, que lugar é esse? Opa, opa. Uma... Uma... Pé de cabra. Vamos pousar o pé de cabra. O que é isso aqui no chão? Nada, nada. Vamos correr lá pro outro lado de novo, que aí a gente vai se infiltrar na mansão ali e matar esse filho de uma... Filho de uma... Filho de uma mãe. Filho da mãe. Ai, desculpa, gente. Minha garganta tá meio esquisita hoje. Vamos lá, meu amigo. Ah, vocês vão ver só o que eu vou fazer com você. Ah, eu nunca entrei aqui por esse lado, então eu não sei. Ué. Vai entender, né? Esse jogo é meio louco. Vamos fazer o seguinte. A gente vai tacar o pé de cabra. Escutou. O Brody escutou ali. Tacou o pé de cabra. A gente vai pegar a tesoura. A gente vai tacar a tesoura também ali, ó. Vamos ver se ele vai escutar. Escutou. Boa. Boa garota, é isso aí. Isso aí, rapaz. Só que o cara tá olhando pra cá. Oh, não. Ele virou já. Virou já. Beleza. Vai lá checar. Vai lá checar. Pelo amor de Deus. Ah, sério? Ué. Tá maluco, filho? Aham. Oi, brother. Tudo bom? E... Bom, vamos arrastar o seu corpo aqui pra lata de lixo. Lata de lixo que é onde você vai ficar. Toma. Bom, o jogo salvou automático. Ainda vou salvar agora. Estou disfarçadão, rapaz. Agora sim, eu vou pegar minha tesoura e meu pé de cabra porque vai que eu preciso pra outra coisa. Pegar a arma, né? Porque... Cadê meu pé de cabra? Cadê meu pé de cabra? Aqui, achei. Mas ele não dropou o cartão. Ou seja, eu não posso passar por aqui. Mas como eu tô disfarçado de guarda, imagino que eu possa passar pelo meio do bagulho de boa. Eu acho que eu não posso pular por aqui, né? Opa, eu tava no meio da mão de desfarçado. Vou dar uma mijada ali e acabei... Tudo bom? Como é que vocês estão? Será que eu posso entrar aqui? Tem detector de metal, mano. Pô, mas faz sentido. Eu sou um guarda. Não tem porque o detector de metal ativar. Eu sou uma porra de um soldado. Uma porra de uma AK-47 na minhas costas. Não é uma AK-47, mas... Bom, entramos, entramos. Se infiltramos, hein? Se infiltramos, hein, galera? Vamos ver. Vamos dar uma explorada por aqui. Se tem alguma coisa que pode nos auxiliar. Opa, tem um disfarce aqui. Disfarce de quê? Segurança do consulado. Acho que esse é até mais interessante eu usar. Tesoura. Ih, acho que eu não posso usar... Não, apareceu um negócio ilegal ali. Por quê, então? Sei lá, é um negócio esquisito. Acabei não pegando meu patinho que tem ali, né? Mas tá bom. Bom, enfim. Vamos correndo. Ué, abre, caralho. Ah, tá bom. Bom, vamos só salvar o jogo aqui. Só pra eu não ter o perigo de... Acontecer alguma coisa e eu ter que voltar tudo. Salvar aqui no comecinho mesmo, tá bom? Vamos entrar. Posso entrar? Sou segurança do consulado, hein? Desconsolado. É trocadalho. Na parte de cima, pelo que eu estou vendo, eu não posso ir. Como o quê do consulado? Estagiário. Hum, eu tenho troféu do estagiário, mas eu acho que eu preciso do... Ei, caralho. Troféu não. Aqui, ó. É, preciso de um cabo de fibra. Aí é foda. Eu não trouxe o cabo de fibra. Vamos fazer o quê, né? Aqui tá o banheiro. Bom, o quê que a gente pode fazer? Eita, ele... Eu não sei se eu posso ir lá em cima e esses guardas aí são os que seriam desconfiados de mim. O quê que é isso aqui? Deixa eu ver se tem um dicionário de estagiário aqui, mano. Só tem policial aqui, caralho. Quem é que... Ela tem um carro ali dentro. Será que ele é estagiário? Não sei... Não sei. Bom. Vou lá pela frente. O que tem aqui? O que é isso aqui? Bom, nada interessante. Aliás, deixa eu ver as oportunidades aqui, que eu não demorei. Eu preciso concluir de certa forma. Toque de Midas. É bem provável que isso aqui seja aqui dentro. É aqui dentro, mano. Toque de Midas. O que seria o toque de Midas? Toque de Midas. Midas é um cara brabo. O que não sabe quem é Midas? Só pesquisar que você vai saber. Midas era um cara brabo. Ele... Tudo que ele tocava virava ouro. Vamos ver. Examinar aqui. Então vamos... O que seria o toque de Midas? Ah, esse aqui é o da massagem, caralho. Beleza. Eu preciso encontrar o massagista. Agora vai ser interessante. Ih, achei que dava... Ih, opa. Combinação do cofre? Interessante, hein? Pode ter algo interessante lá dentro. Uma informação valiosa. Quem sabe? Sai, 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 sai. Me vê não, filho da mãe. Isso vai ser legal. Isso vai ser legal. Aqui seria o lugar perfeito. Pra matar ele... Matar não, de... Nocautear ele, mas não tem guarda ali. Isso que é complicado, cara. Eita, cara. Entrou um cara aqui do lado, vendo? Olha a boca, filho. Cara, como é que eu vou se livrar desse guarda, velho? Tá difícil, hein, meu amigo? Já vou resolver tudo pra você, relaxa. Cara, esse cara não para de falar no telefone, mano. Esse cara não sai do telefone, velho. Isso é interessante, porque aí... Eu posso de boa... Eu posso de boa... Eu sei que... O pé de cabra tem um arremesso não letal. Esperar ele sair. Se liga no plano que eu tenho aqui, ó. Deixa a porta fechar. Arremesso não letal. Deixa eu ler de novo, sabe? Porque senão eu mato o maluco. Não sei o que eu fiz na minha vida. Vai, caralho. Ah, não, é aqui. Beleza. Vixe Maria, eu sou um assassino nato, rapaz. Tá achando o quê? Eu tenho que esconder rápido antes que o cara apareça. Esconde, esconde, esconde. Esconde, caralho. Aí, boa, boa, boa. Beleza, beleza, beleza. Vixe, mas eu sou um assassino nato, cara. Que isso? Disfarce. Eita, beleza. Ah, achei que ele ia pôr o cabelinho. Vai pôr nada. Vai pôr só um negócio. Ah, beleza. Ah, isso é... Ué, isso é ilegal? A tesoura é ilegal. Hum, então tá bom, então. Aí a arma, imagino que também seja. Tá. Beleza, tô com nenhum item ilegal. Onde será que 47 guarda essa pistola, hein? Já que... Opa, opa. Caralho, o cara não viu a pistola. Eu posso... Não, tá maluco? Sou um massacista agora. Vou salvar aqui para a oportunidade. O toque de midas. Vamos ver. Vamos lá. Vou falar com o recepcionista. Vamos lá. Olá. Vá até a sala de massagens. Isso vai ser tão maravilhoso. E aí, caralho. Aí, tá vendo? Fui... Fui passar correndo, cara. Olha que cagada que eu fiz, velho. Nossa, foi... Tá bem que eu salvei ali embaixo. Fui loucão. Falou, não, ninguém me vê. Esqueci que tinha que passar pela revista, cara. Que bosta. Mano, eu vou deixar a minha pistola lá, então, também. Não. Tem que passar pela revista, não. Agora o load demora um mês para carregar. Será que um dia teremos um ritmo onde a gente matará as pessoas do Brasil? Será? Podia ter, né? Teve tudo quanto é país, menos no Brasil, né? O Brasil dificilmente é representado nos games, né, irmão? Também não é de menos, né? Vamos combinar, né? Não é de menos que o Brasil não é representado. Por que será, né? Não é mesmo? Deixa eu ver se eu tô de boa, tô. Fazer a sala de massagens, por favor. Ah, mas é claro. Tá bom, tô indo. Vou ter que passar pela revista. Eu esqueci. Tem que ir com calma, cara. Eu fui muito apressado. Tudo bem, gente? Tudo bem. Passar pela revista. Toma cuidado de você peguem. Opa, cuidado aí, meu amigo. Opa. Espero que você não veja que eu estou armado. Então, vamos passar aqui. Vamos subir, né? Eita, ele é um guarda. E atenção, hein? Ele é um guarda? Não. E aí? E aí, meu brode. Opa. Aham. É, está te matando. Ah, tudo bem. Está te matando. Você não perde por esperar, meu amigo. Bom. Dar massagem. Eu posso realmente fazer a massagem? Sabe, deixa eu fazer uma massagem aqui no seu pescoço. Peraí. Caralho, que sacanagem. Isso aqui ficou muito sacanagem. Final infeliz. Ganhei um troféu. Final infeliz. Que coisa, hein? É, não dá para esconder o corpo dele, não. Ah, deixa aí. Deixei morto, meu. Eita, a guarda está voltando. Já terminou. Ah, bom. Eu achei que ele ia aparecer aqui. Vou dar uma salvada aqui. E vou direto lá para o outro coisa lá. Bom, vamos ver as outras oportunidades que tem aqui para eu concluir. Deixa eu ver. Oportunidade. A Abra de César. Tem a Abra de César. Tem a Cerejeira ainda. Essa oportunidade não está mais disponível. Essas que não estão disponíveis, imagino que seja para matar esse alvo aqui. Porque lutamos também. Cerejeira. Você viu que tem um combustível ali do lado? Interessante, hein? Animosidade. Abra de César. Eu gostei do nome dela. Dessa oportunidade. Eu vou fazer ela. Está meio longe, né? E eu vim para um lugar mais longo. Fecha a porta. Olha o cara olhando tudo isso aqui. O cara de boa, mano. Que cara é cuzão isso aí. É bem que morreu também. Agora eu não ligo de ser filmado, porque eu não estou fazendo o desafio de não ser visto mesmo. Olá, seu guarda. Tudo bom? Eu vou pegar minha pistola de novo. Você está maluco? Eu nem sei onde está. Está aqui, ó. Peguei. Agora vamos correndo lá. Agora o caminho não é tão longo assim. Acho que... Será que de massagista? Acho que até... Né? Está mais de boa. Só que... Como eu estou... Como ele é do exército, eu preciso me filtrar lá. Eu vou me vestir de soldado militar, mano. Mas eu não sei se esse soldado militar passa lá. Porque são um pouco diferentes. Vamos ver. Vamos ver. Qualquer coisa a gente pega o disfarce lá. Falou, galera. Falou, galera. Correndo, correndo. Tem que tomar cuidado com o que você confia suas costas. E eu não achei o vidente até então. E eu procurei. Opa. Será que é esse aqui? O vidente? Estou sentado aqui de boa. Porra nenhuma. Ah, eu vou procurar essa porra aí, né? Entre verbos, se eu acho alguma coisa. Que realmente... Se alguém souber aí onde está o vidente, vocês podem me falar aí nos comentários que eu agradeço, viu? Agradeço mesmo. E aí, gente? Eita, tá vendo? Esse soldado não pode passar ali. Esse soldado não tem permissão. Eu achei que tinha, né? Mas... Cadê o bagulho, velho? Nossa, que eu vi longe. Jesus. Achei. Como é seu pai? Tudo bem. Obrigado por perguntar. Ele está no chão agora trabalhando no top. É um tipo de divertido. Eu acho que... Você sabe, o aeroporto. Ah, isso é legal. Então ele não esquece da escola? Bem, ele foi o mestre do trigo de 30 anos. Ele ainda traz o mestre do chão. Você sabe, o que fixa todas as caixas? Ah, interessante. Mas isso é uma nostalgia para você. Bem, talvez agora ele vai ser um famoso escritor. O mestre do mestre do escritório, que o Zaydan está usando como o HQ. Ele vive bem sobre o chão do pão. Ele levou o seu filho. Ele mantinha o mestre do mestre do mestre do nostalgia. Assunção, isso abre qualquer louco no bairro. Sim, eu vou sair. Será que eu posso entrar aqui? Deixa eu salvar, mano. Eu tenho medo de não salvar, aí eu me fudei e tenho que voltar lá atrás. É por isso que eu fico salvando. Só vai aqui no primeiro mesmo. Aí, não pode passar de boa, pode passar de boa. Militar, né? Militar acho que tem permissão. Vamos ver, vamos ver. Eita, eu não posso pegar. Simplesmente a chave é mestra. Posso? Vai entender, né? Peguei a sua chave. Você não merece, não, se eu fizer a mãe. Agora a gente vai correndo para a escola. É a escola, então eu não posso passar por aqui, porque tem dois guardas aqui. E tem que trocar o disfarce, senão não dá para passar. Aí, caralho. Deixa eu ver se dá para passar pelo outro lado, mano. Aqui não dá, porque os guardas estão bem juntinhos. Deixa eu ver se tiver dois guardas lá mesmo assim, mas eles estiverem um pouquinho separados, dá até para nocautear um e pegar o disfarce. Aqui, ó. Aqui dá de boa. Posso passar? Não posso, né? Eu sei. Eu sei que não pode passar. Acho que ele me viu, mano. Ele me viu, ele me viu. Descoberto. Mas beleza. Beleza, beleza. Eu só entrei sem querer e ele já me perdeu. Não preciso voltar. Deixa ele virar as costas, a gente já pega ele, não sei o que, pá. Bom, eu não lembro onde exatamente. Eu acho que eu passei direto aqui. Se eu me lembre, eu passei direto. Eu fui diretão assim, ó. É verdade. Eu fiz isso aqui da última vez. Vou pegar umas moedas aqui. Vou pegar a moeda pelo outro lado, porque se o cara virar, ele vai me ver aqui, caralho. Cinco moedinhas. Maravilha. Não tem ninguém perto desse guarda? Sério? Que bom, hein? Opa, seu guarda. Tudo bom? Por quietinho, quietinho. Arrasta, 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 antes que eu venho ver. Ai, caralho. Vai, 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 vai. Pô, foi um bom barulhão ali agora. Beleza, maravilha. Sou um guarda novo agora. Vou pegar um martelo aqui, caso eu precise de distração, ou preciso de nocautear alguém. Pegar a arma, né? Sempre. Pra não ficar no chão. Mas o guarda desconfia. Bom, eu sei que a escola tá totalmente do outro lado lá. E agora, hein? Acho que só tem esse caminho aqui por baixo. Inclusive, eu acho que eu fui pelo caminho mais longo. Vou falar pra você, viu? Deixa eu ver onde tá esse objetivo, viu? Ah, mas agora eu posso... Posso passar por lá, caralho. Agora que eu consegui um disfarce, eu posso ir pelo outro lado. Não preciso ir por aqui. Beleza. Se ninguém me vê aqui... Opa, tudo bom? Eu tava ali dentro vendo o negócio. Dá pra você sair da porta, cara? Eu vou atirar no C, hein? Sai daqui, porra. Obrigado. Opa, tudo bom? Obrigado. Aê, aí, tá vendo? Tá vendo que tem um tanque de guerra aqui? Eu depois, eu preciso... Atirar com o tanque de guerra. Ah... Eu posso mandar o computador atirar... Ah, nossa, cara. Se eu achar onde tá essa chave, e usacionar a evacuação, os dois ficam aqui no meio, mano. Chave faltando. Depois eu procuro essa chave, que eu não faço ideia onde tá, mano. Ah, usar a chave, né? Vou usar o lockpick, caralho. Vamos lá. Posso entrar de boa? Uma coisa que eu vou tentar achar é o seguinte, é a chave do carro aí na frente, porque se eu matar ele e pegar a chave, eu já posso escapar, assim, tranquilão. Não preciso ter... Não tem nenhum problema, assim. Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer. Eu disfarço. Entramos disfarçados. Ele tá ali, cara. Mas aqui, aqui dentro... Se eu usar a chave, acho que não tem problema. Aqui dentro tem um problema, porque... Você vê que várias pessoas me reconhecem. Não é só um. E ele, inclusive, claro. Várias pessoas me reconhecem. Passar por aqui. Bom, vamos ver. Eu vou aproveitar e dar uma procurada se eu acho a chave, mano. Bola de sinuca. Faria sentido a chave estar com ele, certo? Faria muito sentido, inclusive. Vou dar uma... Ih, não dá a mão. Vou dar uma procuradinha aqui. Se tem alguma coisa aqui, uma chave. Você está aqui para o Globo, Reza? Eu pensava que você tinha um governo para me desfavar. Você deveria sempre abraçar isso. Eu sempre estava fora. E eu iria fazer novamente. Proudly. Você é um monstro, Reza. Eu sou. Você não deveria ser o primeiro. Você não sabe o que eles dizem sobre isso. Não. Que coisão. Tá. Bom, não vou espiar muito, não. Caralho, o que eu vou fazer? Eu vou subir aqui, mas se eu acho alguma coisa interessante. Os monstros estão dormindo aqui, ó. Caralho, susto. E aqui é o Reza. Hum. Tá. Vamos ver aqui. Tem um buraco aqui. Tem um banheiro. Tem um buraco para espiar aqui também. Tem um general ali, velho. Será que dá para atirar de sniper através dessas paradas aí? Ah. Uma privada. Interessante, hein? É. Interessante. Tô gostando. Tô gostando. Mas eu quero achar a chave, cara. Eu não macho essa chave. Você desgraça. Ih, tá bem. Ih, eu fiquei suspeito. Puta, fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Puta, cara. Fudeu, cara. Que droga. Eu fui suspeito, mano. Peraí, mano. Qual que foi que eu salvei esse negócio agora? Salvei aqui dentro. Ou não? Não, tá maluco? Aqui, ó. 48, 43, 40, 48. Salvei lá fora. Mas o problema, mano, é que eu não sei onde tá a desgraça da chave. Eu vou ter que correr lá por fora. Não tem problema, né? Mas eu queria fugir por aqui só pra ver como é que é. Ai, caralho. Vamos lá. Carregando. Esse negócio demora pra caralho. Sei lá. Eu tenho dúvida se tá com ele a chave, tá ligado? Eu não sei se tá com ele. Então... Não tenho muita ideia. Deixa eu sair daí e eu entro por aqui. Sai daí, caralho. Aqui tem um dispositivo remoto. Interessante. Tem uma pistola. Bom, vamos matar ele, cara. Porque... Só vamos procurar a oportunidade pra matar ele, né? Aqui eu nunca vim. Tanque de brinquedo. Vamos ver pra onde ele vai. Vamos seguir ele agora. Porque a gente vai querer matar ele agora, né? Pra poder ir embora. Queria derrubar a privada na cabeça dele. Aí ele foi pra lá. Consegui ele. Ele tá lá com o prisioneiro, mano. Se eu tivesse um disfarce de... De capitão, sei lá, general, eu conseguia dispensar esse cara aí. Vamos ver o que eu posso fazer. Meu Deus. Ai. Ai, caralho. Espera aí. Eu acho que ele vai escutar isso. Vai ficar ali embaixo, mano. Exatamente, mano. Você quer ver? Vou até salvar aqui. Isso aqui vai ser da hora, mano. Pera, 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 pera. Salva logo, caralho. Dá pra desgraça. Vou salvar aqui no primeiro. Beleza, beleza. Agora vai ser legal. Agora vai ser legal. Eu acho, né, que ele ia fazer isso. Sério que ele vai subir aqui em cima, mano? Ele não tá ouvindo, sério. Ele não tá ouvindo, sério. Ele é surdo. Caralho, sério que esse cara não tá ouvindo, mano. Que bosta. Ele não vai vir no banheiro, não, né? Vai. O que ele tá fazendo aqui, mano? Eu acho que ele vai espiar os caras por cima, né? E depois vai lá falar com eles. Não é isso? Espero que seja isso. Ah lá. É isso mesmo. Então vai lá, meu brother. Vai dar bronca nele. Vai, 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 vai. Ele tá descendo, tá descendo. Ah, isso aqui vai ser legal. Ferrou. Ele vai lá dar bronca nos caras agora. Mas o que é isso? Só falando mal de mim aí, rapaz. Eu sou general. Vocês estão loucos, meu. Eles vão falar essas coisas assim. Ah lá, ah lá. Ele entrou. Eu sou completamente fora da sua mente. Se eles puderam desrespeitar sua experiência sem consequências, same on you. Eu shall have you both fall for love. Now get back to your party. Nossa Caralho Quero levar uma privadada na cabeça Mano, eu quero ouvir uma parada Que cagada ela ganhou o troféu Ele não dropou nada Porra, velho, eu quero achar a chave Mas que boda, eu procuro, vai Vamos embora, vamos embora daqui Vamos embora daqui Vamos embora daqui A gente ganha mais Eu preciso descer, ai meu Deus Acabou a missão já Por aqui dá pra descer Por aqui dá pra descer Vamos confiar em mim se eu fizer isso aqui Fala pra mim se não é perfeito se eu achar a chave Olha isso aqui, cara Era só vir aqui Vim aqui E boa Não precisava de mais nada Mais nada Mas vamos fugir pelo outro lado Beleza Não tá tão longe assim não Falou galera Finalmente concluí a missão Sinto o cheiro da liberdade Meus amigos Liberdade Liberdade vai cantar Rapaz Liberdade Nada a ver né Eu nem tô preso Tô tentando fugir Na verdade eu tô tentando fugir Senão eu vou ser preso É faz sentido Só tem duas saídas nesse lugar Vocês podem ver Tem esse lugar aqui E aquele ali Falou galera E concluímos mais uma missão De No De Aqui no 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 Nos Ritmen 2016 É isso aí rapaz Muito obrigado Palmas Acho que eu ferrei tudo No microfone Essa aqui eu já assisti Vamos ver o que a gente Conseguiu concluir Nível 5 A gente foi pro nível Deixa eu ver Final infeliz Toque de Midas Mas que cagada Agora eu posso Nascer no telhado E disfarçar de cozinheiro Não pegou uma pontuação Muito boa Porque Por causa Da privada Se eu tivesse matado a mão E ele escondido o corpo Ele pegou uma pontuação melhor Mas tá valendo É isso aí Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até agora Espero que vocês gostem Até a próxima E tchau Não esqueça De deixar o seu gostezinho Deixar o seu comentário E se inscrever no canal Porque É muito importante Viu Obrigado Até a próxima E tchau Até a próxima E tchau